Oi, tudo bem? Espero que sim. Começando mais um vídeo, gente. Pra quem não me conhece, eu me chamo Raelyne, tenho 23 anos, sou casada e mãe de um príncipe, o Lorenzo. E, gente, o vídeo de hoje é uma tag sobre maternidade. Achei bem legal e resolvi vir trazer pra vocês. Então, bora lá! Eu peguei perguntas da internet e vou responder pra vocês. Primeira pergunta. Essa foi sua primeira gravidez? Sim, eu tive uma gravidez só, né? Só tenho o Lorenzo. Segunda pergunta. Como foi que ficou sabendo que estava grávida? Eu já tinha parado de tomar anticoncepcional fazia menos de um mês. E estava sentindo um pouco de dores nos seios, um pouco de enjôo, umas vontades meio doidas. E estava me sentindo com a barriga bem inchada e resolvi fazer o teste e descobri a gravidez. Como foi que você contou pro parceiro, então? Então, a gente já tinha parado de tomar anticoncepcional e eu sempre falava, o Elton, amor, será que eu estou grávida? Eu falava o que eu estava sentindo e aí ele falava, vamos esperar ter uma menstruação atrasada. Só que eu, muito impaciente, resolvi comprar um teste, né? E aí o Elton comprou o teste pra mim e eu fiz o teste. E ele estava se preparando pra ir pra Ribeirão, pra Ribeirão Preto, que ele fazia pós-graduação. E aí ele estava tomando café, ele ia de manhãzinha. E eu fui fazer o teste de manhãzinha e ele estava tomando café. Ele ficou muito emocionado. E eu falei, nossa, eu devia ter contado quando ele voltasse, mas a ansiedade era muito grande. Como você se sentiu quando descobriu que estava grávida? Gente, uma felicidade sem fim. É algo surreal. Quando você comprou a primeira roupinha do bebê, eu acho que a primeira roupinha que nós compramos, se eu não estiver enganada, foi na véspera de Natal, dia 24. Eu não lembro se foi 24 ou 23, mas foi perto do Natal. Eu lembro que foi em dezembro. Nós fomos em Ribeirão comprar. Nós compramos, foi acho que as poucas roupinhas que nós compramos. Nós não compramos muita roupa, não. E como o seu corpo reagiu à gravidez? Ah, meu corpo reagiu bem. Graças a Deus, eu não passei mal. Eu não tive enjoo, eu não vomitei. Foi tranquilo. Só tive algumas complicações, mas nada que meu corpo reagiu mal, hein? Que tinha que ser. Você se achava bonito durante a gravidez? Eu dependia da fase. Tinha a fase que eu me achava muito bonita, mas eu não me achei feia, horrorosa, não. Eu sabia que era a transição que meu corpo tinha que passar pra mim ter meu filho. Então, tava tranquila. Se eu tinha preferência por sexo, não. Eu sempre falei que o que Deus mandasse tava bom. E vindo com saúde é o que a gente mais pedia. Meu esposo também falava a mesma coisa. Só que meu esposo, ele sempre falava que era o que Deus queria. Mas que ele queria muito que viesse um menininho. Porque ele tinha medo de não saber lidar com uma menina. Então, Deus ouviu ele, né? Mas a gente nunca teve preferência. Se tivesse vindo uma menina também ia ser muito amada. Mas meu marido é doido com os Lourenço. Menininho dele, né? Eu também. Nossa, Deus. Como você imaginava seu bebê? Então, eu quando... Eu tava grávida. Eu sempre imaginei que o Lourenço ia vir à cara do pai. Eu achava que ele ia vir bem branquinho. Com os cabelos pretos. E bastante cabeludo. Eu sempre imaginei isso. Mas um tempo antes da minha... De eu ganhar o Lourenço. Eu já tava bem inchada. Eu ainda contei ele lá no meu Instagram. Quem lembra desses sonhos? Eu até coloquei esses dias no destaque no meu Instagram. Nem sei se tá lá ainda no destaque. Mas eu contando que eu sonhei com um bebezinho bem branquinho. Mas bem loirinho. Quase careca, sabe? De tão loirinho. Bem carequinha. Quase não via sobrancelha. Bem, bem, bem branquinho. E foi exatamente do jeito que o Lourenço nasceu. Muito branquinho. Carequinha. Não dava ver quase nada de sobrancelha. De tão loirinho que ele era. Aí depois ele foi ficando ruivo. E agora ele tá bem loirinho de novo. Se eu trabalho fora ou se eu sou dona de casa. Gente, eu sou dona de casa. Trabalho muito, né? E a dona de casa sabe. Mas eu sou dona de casa. Se eu gostaria que fosse diferente. Referente à última pergunta, né? Se eu queria trabalhar fora. E não, gente. Eu falo que se precisar de eu trabalhar fora, eu vou sem problema. Mas por enquanto, não. Eu quero muito ver meu filho crescer. Eu quero muito acompanhá-lo. Nada contra quem trabalha fora. Quem obita. Ou porque quem não tem opção. Mas eu sempre quis estar com meu filho. Principalmente nessa primeira fase. Eu tô estudando. Então, se Deus abençoar, né? De eu me formar. E eu quero sim seguir minha profissão. Mas por enquanto, eu quero ficar em casa com meu filho. E sendo dona de casa. Vocês fazem cama compartilhada? A gente já fez. Hoje não fazemos mais. Ele dorme na caminha dele. Um produto de bebê que você não vive sem. Ai, gente. Eu acho que a pomada de prevenção de assadura. Eu sempre usei o Lorenzo. E não fico sem. Porque, graças a Deus, nunca deu assadura nele. Eu acredito que a pomada é muito boa. Mas acho que não me vem nada na mente agora. Quantos filhos você pretende ou planeja ter? Quando eu tava grávida, eu falava que eu queria ter uns cinco filhos. Meu marido falava que era dois. Hoje a gente quer só o Lorenzo. Mas o futuro só a Deus pertence. Vocês já tiveram um day and night? Já teve uma noite a sós pra passear com o marido? Nunca tivemos uma noite. Já tivemos uma hora. Quando o Lorenzo era bebezinho. Assim, eu e o meu marido saí. Me damos uma volta. Ele ficou com a minha mãe, o Lorenzo. Mas até hoje, gente, não teve. Mas eu tenho muita vontade de ter. Eu acho muito bacana quem tem. Mas o Lorenzo ainda mama no peito. Então, ficar a noite inteira fora ainda é muito difícil. Mas eu quero ficar durante o dia que é mais tranquilo. Qual é o programa favorito do seu filho? Ou atividade ou brinquedo? O Lorenzo gosta muito da marcha e urso. E Léo Caminhão. É os desenhos que ele mais gosta. E brinquedo? O Lorenzo gosta tudo que tem. Carrinho. Animais. E bola. É os brinquedos favoritos dele. Ele ama esses brinquedos. Digo uma coisa que comprou antes de ter o seu filho, mas que nunca usou. Eu acho que tudo que nós compramos antes de ter o Lorenzo, a gente usou muito. A única coisa que a gente não usou, mas a gente já tinha o Lorenzo, foi o chiqueirinho, que usou pouquíssimo. A comida favorita do seu filho? O Lorenzo gosta muito de fruta. Ele gosta, a fruta dele favorita melancia, mas ele gosta muito de morango, kiwi, banana, pera. Lorenzo, maçã. Lorenzo gosta muito de fruta. Legumes também, ele ama legumes. Carne. Nossa, ele é um leãozinho. Lorenzo gosta bastante de comida. Quanto peso antes da gravidez? Quanto ganhou na gravidez e quanto perdeu depois da gravidez? Eu tava pesando 75 antes de engravidar. Eu ganhei, não sei se foi 17 ou 18 quilos na gravidez e agora eu tô com 73. Férias dos sonhos com o seu filho? Gente, qualquer lugar. Nossa, com essa pandemia é o que a gente mais quer viajar. Mas eu acredito que como toda mãe, como toda criança, acho que eu sonhei pra Disney, né? Mas qualquer lugar. Lorenzo gosta muito de passear, ele gosta muito de água, então eu acho que é um lugar com praia. Qualquer lugar, Lorenzo ia amar. Férias dos sonhos sem o seu filho, gente. Eu não consigo me imaginar indo pra umas férias sem o Lorenzo. Tem muita mãe que faz. Eu respeito muito. Mas eu e meu marido temos sim vontade de sair uma noite, de dar uma volta. Mas umas férias assim, de ficar dias, nós não nos vemos sem o Lorenzo. Porque eu tenho certeza que nós íamos ficar imaginando o tempo inteiro que o Lorenzo ia gostar disso e querer isso. Então, não imaginamos fazer uma férias sem ele. Digo isso hoje. Pode ser que amanhã nós mudamos nossa opinião. Mas hoje, não imaginei nem umas férias sem ele. Como sua vida mudou desde que seu filho nasceu, gente? Completamente. Quem é pai e mãe sabe que a vida nossa muda, vira de ponta cabeça, do lado avesso. E aí descobrimos, né? Aquela frase que o lado avesso é o nosso lado certo. Nossa vida muda muito, mas muda muito, mas melhor. Filho, é uma benção. Termine a frase. Meu coração derrete quando meu filho fala mamãe. Eu fico apaixonada quando ele fala mamãe, mamãe. Ou quando ele me dá um abraço. Onde você comprou coisas, roupas para seu filho? A gente comprou em lojas aqui da cidade. Compramos em outras cidades. Compramos pela internet. Não tem um lugar específico, mas a maioria foi pela internet. Os móveis, carrinho, tudo foi pela internet. Produto favorito de maquiagem e pele para mamãe. Gente, eu sou péssima nisso. Eu preciso melhorar, mas eu não uso maquiagem, não uso nada. Eu preciso de ter mais isso, sabe? Pelo menos uma base, tudo. Mas por enquanto, nada. Fraldas fecham sim ou não. Não sei o que é isso. Você sempre quis ter filho? Sempre. Eu não imaginei que eu ia ser mãe nova. Eu não imaginei que eu ia casar nova. Mas Deus mudou os planos da minha vida. E hoje eu sou muito, muito feliz. Mas eu sempre quis ter filho. Qual é a melhor parte de ser mãe? Ai, gente. Eu acho que a melhor parte de ser mãe é ter aquele pinguim de gente. Sabe? Saber que você é tudo para aquela pessoinha. Que se ele está com medo é a mamãe ou o papai. É tudo. A gente é a vida para eles e eles são a nossa vida, né? Ser mãe é tudo de bom. Nossa. E, por último, o que é ser mãe para você? Ai, gente. Ser mãe é cuidar. É ter carinho. Ter respeito. Ter amor. Tem muita gente que hoje em dia a gente ouve muito. Ah, mas para você ser mãe, você tem que ser assim. Tem que ter parto normal. Para ser mãe, tem que dar de mamar no peito. E, gente, não. Para mim, ser mãe é você fazer de tudo o que você pode e o que você não pode para o teu filho. É educar quando precisa de educar. É falar firme quando precisa de falar firme. É dar amor. Dar carinho. Ter compreensão. É ter respeito. Não é porque ele é uma criança que a gente não tem que ter respeito. Temos que ter muito respeito. Então, para mim, ser mãe é você ser tudo em uma pessoa só. É ser uma super heroína. É ser o pai. Às vezes, muitas pessoas é pai e mãe junto. É ser tudo. Gente, ser mãe é uma... Eu falo não é porque eu sou mãe, não. Mas foi, para mim, a maior obra que Deus faz na vida de uma pessoa é de ser mãe. Porque nós vemos o mundo de uma outra forma. E quando nos tornamos mãe, nós vemos como Deus ama nós. Porque ser mãe e pai, eu falo, mas quando nós temos filho, nós vemos que Deus entregou o seu único filho para nos salvar. Foi crucificado para nos salvar. E eu fico imaginando a dor. Então, ser pai e mãe é assim, é ter um medo constante. É o coração da gente chegar a parar muitas vezes. É a gente querer trocar de lugar dos nossos filhos. Querer pôr eles dentro de um potinho para proteger eles. Mas saber que temos também que deixar eles viverem porque é necessário. Não tem palavra. Ser mãe, na minha opinião, é abdicar. A gente abdica de muita coisa pelos nossos filhos. Mas nós faríamos tudo isso e muito mais por eles. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estou gravando aqui na mesa porque a claridade é boa. A Doriança está dormindo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, gente, não esqueçam de se inscrever. Me ajuda a chegar aos 300 coraçõezinhos que estão aqui me acompanhando. Compartilhe, gente, com os teus amigos, com os teus familiares. Vem fazer parte da minha família. Prometo que eu estou tentando melhorar a cada dia. Estou tentando ter mais constância aqui com vocês. Ative o sininho de notificação para vocês não perderem nada aqui. Deixe seu joinha. Não esqueça de deixar o joinha. Comente se vocês gostaram. O que vocês querem ver aqui. E é isso, gente. Um grande beijo. Tchau. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.